Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalks tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Transportalks tem patrocínio da evolução em manutenção Scania Pro. Soluções que garantem o seu Scania sempre em movimento. E o programa Transportalks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Transportalks. O podcast que fala sobre a vida em movimento, sobre transportes e principalmente sobre as tecnologias que movem as pessoas e a vida das pessoas. E sobre as pessoas que viabilizam o transporte. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o nosso programa deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha só, se você ainda não for inscrito no nosso canal aqui do Transporta Brasil, se inscreve aí para receber todas as notificações para você assistir os nossos programas semanais. E também os cortes com os principais destaques do Transportalks. E a gente começa também agradecendo o patrocínio da Scania, da Volvo Caminhões do Brasil e também da DAF, que viabilizam este programa. E é por isso que a gente começa com um anúncio e aí um recadinho dos nossos patrocinadores. Se liga aí. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem, né? A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança, né? O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante, né? Hoje a gente já vem aí um bom período, né? Sem nenhuma vítima em acidentes. Porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar, né? E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falando sobre responsabilidade no trânsito, sobre boas práticas na direção, sobre como não tomar multas e ficar saudável no trânsito. Eu apresento para vocês a Paula Tocco, que é digital influencer, jornalista, radialista e que trabalha no setor de transportes. Há bastante tempo já falando sobre a vida em movimento, sobre caminhões, ônibus e tudo mais. Muito obrigado, Paula, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, prazer. É infinitamente meu e principalmente um por estar aqui, grande amigo para falar de um grande tema. Então, acho que vai ser sucesso. E detalhe, viu? A Paula é uma das responsáveis por esse projeto aqui, nos bastidores. Nos deu aquela maior força. Sem ela a gente não estaria aqui hoje, viu? Paula, você é uma pessoa que trabalha na TV e no rádio, falando com os caminhoneiros, com as pessoas do transporte. Mas no Instagram você tem um tema específico, né? Por favor, dá o seu arroba aí para a pessoa te seguir, as pessoas te seguirem e fala qual é o tema do seu Instagram. Então, faz 15 anos que eu trabalho com o transporte de cargas na TV e no rádio. Mas o transporte para o caminhoneiro, a gente já sabe como é, e ele exige um monte de cuidados que eu achava que os motoristas de carro e de moto também precisavam saber. Só que o meu público era só o público do caminhão, e ele já sabe. Então, eu queria abrir uma outra frente para conversar, para mostrar para os motoristas de carro e de moto esse mundo. E aí, por isso que eu criei, então, o Paula Toco no trecho, Paula Toco Underline no trecho, que é o meu Instagram, exato. Então, me sigam aí, por favor. Faz mais ou menos um ano que eu estou trabalhando, acho que não deu um ano ainda que eu estou trabalhando forte em cima dele, mas já está dando bastante resultado e eu fiquei feliz por isso. Porque no começo eu pensei, será que as pessoas vão querer saber de segurança no trânsito? Eu sempre quis, mas as pessoas nunca... E aí, de repente, eu comecei a perceber, com o aumento do número de seguidores, que sim, as pessoas estão interessadas em segurança no trânsito. Se a gente explicar de uma forma simples, se a gente explicar o porquê das coisas, não só porque está no Código de Trânsito, não só porque eu vou tomar multa, mas explicar como isso afeta a segurança, as pessoas acabam se interessando. Então, fica aí o convite para todo mundo seguir o Paula Toco no trecho. Legal demais. Mas sigam, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E é legal porque você traz isso para o universo das pessoas no dia a dia, né? O lance das multas, da cadeirinha das crianças, que é muito importante, né? O lance, por exemplo, um dos vídeos que eu vi ser o que mais viralizaram do fumo ao volante e outros temas mais aí tão importantes. E é legal, assim, ver hoje mesmo, né? Eu coloquei um vídeo sobre você entregar a sua chave para o manobrista. Ah, não gosto muito não. E você deixa o manobrista mexer no ajuste do banco, no ajuste do espelho? No meu caso é complicado. É complicado, porque você tem dois metros de altura, como é que ele não vai mexer? No meu caso também, porque eu tenho um metro e cinquenta e quatro, né? E aí, se o manobrista tem dois metros de altura, como que ele entra? Ele não consegue nem entrar no carro. E muitas vezes as pessoas ficam bravas que o manobrista mexe. Mas você fica também muito bravo se arranha o seu carro. Mas como é que alguém vai dirigir o seu carro se ele está totalmente torto? Tem que mexer. Se ele não consegue enxergar nada pelos espelhos? Tem que mexer. Tem que deixar mexer. E aí, alguns comentários eram... Nossa, eu sempre detestei que mexesse. Nunca parei para pensar nisso. A partir de hoje, vou deixar mexer. Então, algumas coisas que às vezes a gente... Que passa. Passa despercebido, né? Então, a ideia é trazer essas pequenas dicas de segurança. E claro, também, algumas coisas que o pessoal não sabe que dá multa, né? E explicar isso no dia a dia de quem está no volante ou no guidão, né? Então, é para qualquer tipo de modal. Aprendi mais essa hoje, hein? Poxa vida. E também, para complementar aqui a nossa lista de convidados, nessa terceira edição, terceiro episódio, nós temos o doutor Aquila Couto, que é médico especialista em medicina de tráfego. Ele é diretor de comunicação da Abramete, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser bem legal conversar um pouquinho sobre medicina, sobre saúde e principalmente sobre tráfego. Importantíssimo. E a gente acaba não tendo a dimensão da importância que tem o impacto do trânsito e de dirigir na saúde da gente, né? Esse que é o escopo do seu estudo, né? Sim, com certeza. A gente sabe que todo mundo que sai de casa, quer voltar para casa, são e salvos. Então, tem vários modais que você pode escolher. Seja a pé, foi a primeira possibilidade que a humanidade conseguiu se deslocar bem mais tempo. Seja de bicicleta, de moto, de carro, caminhão, ônibus, trem e metrô. Então, esses são os grandes grupos aí e a gente pode falar um pouquinho sobre todos. Afinal, a saúde está em primeiro lugar. Bom demais. Obrigado por estar aqui conosco. O jovem doutor é um cara que transporta o Brasil de verdade também. Não é? Estudioso. Bom demais. Bom, então vamos começar nosso bate-papo. E já começamos daquele jeito, né? Porque eu acho que a gente deve iniciar puxando um fio da merda que é o seguinte. Até hoje, em 2024, caso você esteja assistindo esse vídeo aí num futuro, a gente está aqui em abril de 2024, existem caminhoneiros, caminhoneiras, até às vezes motoristas urbanos, né? De pequenos veículos utilitários e comerciais que odeiam usar o cinto de segurança. Na sua vivência, você vê isso aí? Como que é? Eu vejo bastante, né? A gente diminuiu muito, ainda bem, as pessoas estão entendendo. Eu que depois, né? Com certeza o doutor vai falar pra gente dessa questão física, mas uma coisa que eu estava vendo e assistindo algumas explicações do assunto, por que essa resistência em usar o cinto que é pra você, não é pra ninguém, é pra você? Mas uma coisa que eu estava vendo é que quando começou o Código de Trânsito, né? Ou quando a gente teve o Código de Trânsito de 98, muito se falou, ó, a partir de agora vai multar, a partir de agora vai multar. A gente já está num país em que a gente não confia tanto no poder público. E aí, quando a mensagem extrema foi, vai multar, não se entendeu, punitiva, não se entendeu o que era pra sua saúde, se entendeu o que era pra multar, pra arrecadar, pra, enfim, indústria da multa. E aí você cria uma barreira que fica muito mais difícil de transpor depois, né? De explicar de que, olha, não tem nada a ver com a multa. A maior parte das vezes você não vai ser multado. A maior parte das vezes que vai acontecer é um acidente e você vai se complicar. Não é a multa. Então, assim, pra gente, é um esforço pra gente explicar pras pessoas que não é por causa da multa. Deixa a multa pra lá. Se não tivesse multa, você tinha que usar do mesmo jeito. Com certeza. E a gente vê o pessoal do caminhão que tem a preguiça de utilizar. Até eu vou perguntar pra você, doutor. Existe algum adicional de fadiga no corpo pela tensão do cinto? Existe um estudo sobre isso? Não, não tem. Isso daí é mito. Eu sei que o cinto se ajusta ao corpo o tempo todo. Por isso que tem essa leve tensão. Então, se a gente tá um pouquinho folgado no banco, um pouquinho não tão acomodado, o cinto vai pegar numa posição um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Mas por quê? No momento exato que for necessário, o cinto vai ter a tensão necessária pra ter feito. Pra realmente segurar o nosso corpo e não ter aquela... Ejetar ou bater no painel da frente ou até lateralmente. Até porque ele é projetado pra quando há uma tensão contra o sistema, né? A partir de X Nm, digamos assim, ele trava. Então, na hora do impacto, ele vai travar. E é muito importante isso. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Acho que, que nem a Paula, pegando só o gancho da Paula, acho que é muito importante a gente também desconstruir um pouquinho o Código de Trânsito Brasileiro. A gente sabe que é um Código de Trânsito bem feito, em 98, ganhou cinco estrelas pela ONU, em termos de segurança viária. E até próprio no artigo 1, lá, inciso 3, 4, fala que o Código de Trânsito tem a função de promover saúde e meio ambiente. Então, se a gente pensa que o Código de Trânsito é feito pra promover saúde e ambiente, e harmonizar todos que usam o trânsito, a gente começa a desconcertar um pouquinho esse Código de Trânsito. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Entendi, é verdade. E é legal, porque assim, nós, como jornalistas do transporte de cargas e passageiros, a gente participa de muitos eventos. Então, assim, por ano a gente viaja junto pelo menos umas 20 vezes, né? Então a gente tá sempre junto dentro de uma van, dentro de um ônibus, né, no avião. E a Paula é a primeira que fala assim, gente, tá todo mundo de cinto. Aí eu até brinquei assim, ah, tá, mas por quê? E ela fala uma coisa que eu não tinha pensado, já faz uns anos isso, Porque você, por exemplo, dentro de um avan, olha o meu tamanho, eu peço 130 quilos, tenho quase 2 metros de altura. Eu sou um projétil. Eu peço 50. Então, se houver uma colisão dentro de uma van, de um ônibus, e eu estiver sem meu cinto de segurança, eu viro um projétil que vai esmagar pessoas, né? Muita velocidade e muita energia. Exatamente. Isso aí é incrível. É muito importante a gente falar sobre isso. E vamos até abrir o leque pra um outro modo de transporte, que é o aéreo, onde o cinto é ainda mais importante. Recentemente a gente teve um caso de um Boeing 787 da Latam lá na Oceania, que teve um incidente de pressão, né? Então, ele despencou alguns metros e teve um solavanco muito grande. E acho que houve mais de 20 feridos. Que se estivessem com o cinto de segurança a bordo, estariam ilesos. Você vê que isso, por exemplo, teve um caso de um acidente, acho que faz uns 3 anos, foi durante a pandemia. Eu achei aquilo extremamente emblemático. Era um carro, tinha dois homens na frente, duas mulheres atrás. Os dois passageiros da frente, de cinto de segurança. E como é muito comum, os de trás, sem o cinto de segurança. O carro, isso foi aqui na Marginal, o carro despencou de uma das pontes e caiu virado embaixo. Os dois homens, que estavam de cinto, ferimentos leves. As duas mulheres do banco de trás sem cinto, as duas vieram a óbito. Então, assim, é uma relação muito direta do uso do cinto. E aí, às vezes, por exemplo, eu falo muito para os caminhoneiros com quem a gente conversa, mas hoje também com o público de hora, eu falo assim, você ama a pessoa que está do seu lado? Porque, geralmente, quando um caminhoneiro está levando alguém do lado, é família. Na viagem, é família. Você ama quem está do seu lado? Ah, eu amo. Você gostaria de jogar uma pedra na cabeça dessa pessoa? Não, não gostaria. Então, não seja a pedra. Não use o cinto. Se você não liga para a sua proteção, proteja a pessoa que está do seu lado. Perfeito. É verdade. Mas, usando o exemplo que o Léo deu, eu acho que a aviação civil muito nos ensinou, principalmente com relação ao cinto. Até porque o cinto veio da aviação civil. É verdade. O cinto foi criado para evitar que, quando o piloto ejetasse da cadeira saindo do avião, o piloto fosse para um lado e a cadeira fosse para o outro. Militar, no caso. Militar, exatamente. Então, mais de 120 anos atrás, o engenheiro da empresa Volvo, Nils Bolins, pegou esse cinto e trouxe para o automóvel e criou o cinto de três pontos. E, desde então, com certeza é o mecanismo passivo mais ativo no nosso meio de transporte. Por quê? Porque realmente segura a pessoa no banco e evita colisões, tanto frontais quanto laterais. Sim. E eu vou ter que aproveitar o gancho aqui para fazer uma menção ao nosso patrocinador tão querido, que é a Volvo Caminhões. que, além de ter esse legado do cinto de segurança de três pontos, e foi uma empresa que abriu a patente para todas as outras fabricantes, pensando no bem da sociedade. No Brasil, no mundo inteiro, mas o que a gente consegue ver aqui no nosso país, eles levantam muito essa bandeira da segurança veicular no trânsito. Tanto que eles mantêm lá em Curitiba um memorial da segurança. A Paula recentemente visitou lá. Quem quiser ver, está lá no Instagram dela. E eles têm um programa, que é o programa Acidente Zero, ou Zero Acidente, no qual eles trabalham com as transportadoras. Eles fizeram, no ano passado, a formatura de dez empresas de transportes, que estão adeptas a esse programa. E eles fizeram a tradução da norma de segurança viária. Então, é muito importante isso aí. E é legal, assim, não só porque eles são os patrocinadores daqui, por serem uma marca, mas por ser um bem para a sociedade. E que eu acho que deve ser seguido e copiado por todas as outras marcas, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa, desculpa, importante, é você ver essa preocupação, de fato, com a segurança. Porque existem empresas que se dizem preocupadas com a segurança. Muitas. Se você perguntar, qualquer empresa vai falar que está preocupada com a segurança. Mas, na prática, não demonstra. Existem transportadoras que falam, eu estou preocupada com a segurança. Na prática, não exige que o motorista ou do cinto de segurança, pede para que ele corra, pede várias coisas. E aí, você vê, no caso da Volvo, a Volvo tem o memorial. E ele é gratuito. Então, assim, a empresa tem uma verba dela, que ao invés de colocar como lucro, ela destina a segurança no trânsito. E eu acho que faço um convite para todo mundo visitar. Porque é muito legal, você inclusive consegue simular um acidente de 10 km por hora. Você consegue se envolver em um acidente de 10 km por hora para você ver só ali como já não é uma situação agradável, né? E aí você expande isso para tantos km por hora quanto você costuma rodar na vida. Então, acho que todo mundo tinha que passar algum dia por lá. Ah, é gratuito, é só chegar e... É sensacional. Tem também o simulador de tombamento da cabine do caminhão, né? E tem um simulador fantástico, que é de dirigir alcoolizado ou dirigir drogado. Fica tudo atrapalhado. Você coloca o óculos e ele te dá aquela impressão e você tem que seguir a linha. E aí, quando você começa a seguir a linha achando que você está seguindo a linha, ela fala, agora para e tira o óculos. Você está em qualquer lugar, menos na linha que você tinha que estar, que você achava que você estava. Exato. Ó, Memorial de Segurança da Volvo está aqui, ó. O link está na descrição também. Conheçam, que é muito importante. Se você for fazer algum turismo em Curitiba, inclui esse passeio aí na sua viagem, que é muito legal. E as crianças amam. É super divertido, né? Doutor, qual que é o impacto? Quais são as principais lesões que um motorista ou um ocupante de um veículo pode ter numa colisão sem o cinto de segurança? Qual que é o risco? Vamos, então, colocar em números. Vai ficar mais fácil. O uso do cinto de segurança previniu em 100% a lesão do quadril, por exemplo. Vou pegar minha colinha aqui. Por favor. Então, o uso do cinto de segurança previniu em 100% a lesão grave em quadril, 60% em coluna vertebral, 56% lesões da cabeça, 45% lesões do tórax e diminuiu em 40% as lesões abdominais. Então, assim, é inegável. O corpo todo, com certeza, teve benefício com o uso do cinto de segurança. A gente hoje não vê tantas, por exemplo, fratura de nariz, que antes a gente tinha bastante. Aqueles carros antigos, né? Que a gente teve uma colisão, já fraturava o nariz, fratura de face. Hoje a gente dificilmente vê quem usa o cinto de segurança. É interessante também, e isso também já está na resolução do CONTRAN, que colocar a fitinha para impedir o mecanismo correto do cinto de segurança, isso atrasa o mecanismo de ação dele. Então, atrasando, pode ser que ele não tenha a eficácia desejada. Porque ele fica frouxo, né? Porque ele fica frouxo. Além disso, que nem a Paula citou, que é muito interessante isso, isso pouca gente sabe. Quem não usa cinto de segurança no banco de trás, aumenta em cinco vezes a mortalidade da pessoa que está no banco da frente. Então, motorista, se você está com um passageiro do banco de trás sem o cinto de segurança, mesmo você estando com o cinto, cuidado. Ele também precisa estar. Esse foi um dos meus vídeos que mais viralizou. Foi quando eu explico por que o de trás deve usar. E aí, o que mais veio foi gente falando, nunca pensei nisso, nunca mais na vida alguém vai andar atrás de mim sem cinto de segurança. Porque quando o Léo falou, né, que eu sempre falo para as pessoas, eu falo, gente, está todo mundo de cinto? Tem algumas pessoas que riem e falam assim, ah, não, obrigada, não precisa mais, tudo bem, não precisa cuidar. Eu falei, não estou cuidando de você, não, eu estou cuidando, é de mim. Eu que quero, que não quero esse seu joelho nas minhas costas aqui atrás. E por último, é interessante falar também do efeito submarino. Já escutaram falar? Nunca. Quando você deita muito o banco e você fica com o cinto, mas praticamente deitado no banco. Em uma pequena colisão ou até uma frenagem burusca, assim, para a lombada, você pode ir por baixo, que nem um submarino. Desliza. Desliza. Então, a gente fala que é efeito submarino. Um outro também, acho que é efeito interessante de falar, é quando o passageiro vai com o pé no painel. Porque também você desliza por baixo, vai para o bumbum lá no painel, a cabeça, enfim. Então, é outro também, assim, você não usa o cinto de segurança da forma que ele foi projetado para segurar o seu corpo. Fora que, eu imagino, né? Anatomicamente, no caso de uma colisão frontal, alguma colisão mais grave, os seus ossos das pernas vêm de encontro com a sua face, aqui, o seu tórax, né? Exatamente, quebra as duas cabeças no fêmur. Nossa, gente, isso é tão sério, né? E a gente não para para pensar. A pessoa não para mesmo para pensar. Por isso que eu acho importante, por exemplo, a gente discutir isso hoje. Porque tem gente que faz... É isso, a pessoa coloca um clipes aqui no cinto de segurança. Por quê? É mais um hábito, mais aquela coisa de ser contra o sistema, do que a pessoa fazer isso de forma racional. Porque quando você mostra para ela a mecânica do acidente, o que pode acontecer, a pessoa fala... Nossa, tá bom, então deixa para lá, vou usar esse negócio de cinto aí. Então, é... Acho muito importante isso, a gente trazer essas... É tão pouquinha informação que faz absolutamente toda a diferença. Com certeza. E tem a galera que gosta de burlar a lei, é uma coisa impressionante, né? Outro dia eu peguei um Uber e eu não falei nada, porque eu sou meio contra o confronto e tal. Mas ele estava com o cinto com o braço de fora, para não impactar muito o corpo dele. E também, isso é uma coisa mais antiga, já data de 98, na época do Código de Trânsito. Existia uma galera que usava uma roupa com o cinto pintado. Tipo a camisa do Vasco. É mesmo? É. Para o guarda olhar, ah, tá de cinto, pode seguir, né? Isso é muita falta de responsabilidade, né? E olha o trabalho que a pessoa se dá só para burlar o cinto. Só usar o cinto é tão mais fácil, mas acaba virando... A pessoa já não sabe nem porquê. É só pela coisa de burlar a lei, né? É. Mas, concordo, também a gente faltou, a gente, a gente não, é o poder público, mostrar a importância de usar o cinto, né? E como a Abramete mostra. Acho que, assim, em termos de prevenção, a gente divide em quatro tipos de prevenção. A primeira é a prevenção primária, que é para evitar a colisão mesmo, então freios, todo o mecanismo para evitar a colisão. A segunda que é a prevenção secundária, que é a passiva, uso de cinto de segurança, criação do airbag e toda, para minimizar os acidentes. A terceira que é a reabilitação, ou seja, o pós-acidente. E a quarta que é o que a gente está fazendo agora, levando informação, levando conteúdo e alertando sobre todas as outras prevenções possíveis. Com certeza. Eu lembro há muitos anos já, quando eu comecei como jornalista de transporte, já faz uns 15 anos, eu visitei uma base da Polícia Rodoviária Federal, aquela aqui na Dutra, na saída para o Rio de Janeiro. E lá, eles tinham uma ação de mostrar um filme para os motoristas, principalmente caminhoneiros, horroroso. Um filme de resgate de pessoas acidentadas e tudo mais. É um jeito de dar isso aí. Eu acho que para a pessoa tirar a carta, devia visitar uma emergência. Mas você vê esses filmes para tirar a carta? Ele é mais novo. Eu já vi todos esses filmes para tirar a carta. Você também deve ter visto, né? Me conta. É legal isso. Então, você dá aula de primeiros socorros, foi uma das aulas de segurança, eles mostram seus filmes mais horrorosos. A cadáveres. A cadáveres, tudo, parte de gente, para ver se choca. Eu acho até que choca você. Mas te choca ali, aos 18 anos de idade, enquanto você ainda não é um motorista que sabe o que está fazendo direito, você ainda tem muito nervosismo. Então, a partir dali uns três anos, você já não lembra mais do filme. Adquirei vício. É, você já adquirei vício. Você já é confiante e você já esqueceu do filme. Então, hum... O próprio mecanismo para a obtenção da CNH fala em cinco horas de primeiros socorros, né? Mas eu acho que a forma que essas cinco horas tem que ser melhor aproveitada. A gente sabe também que uma pessoa que passou por esse mecanismo de sinistro, que passou pela experiência até em casa ou mesmo na rua, já tem uma outra postura no trânsito se comparado com só quem viu o vídeo. Então, de repente, um simulado ali ou alguma atividade periódica, seja anual, semestral, de dois em dois anos, mas que volte a sensibilizar e fale, caramba, assim que faz, isola a área, evita esse comportamento, acho que te faz refletir mais e te faz lembrar. Uma coisa que eu falo muito é que eu acho que o CFC faz o trabalho dele, mas é isso. Ele tem cinco horas para te falar sobre segurança. É muito pouco. Ele tem, sei lá, 20 horas para te falar sobre legislação. Como é que você vai aprender o Código de Trânsito? Porque não é só o Código de Trânsito, a gente tem o Código de Trânsito, a gente tem a resolução do CONTRAN, a gente tem o Manual Brasileiro de Fiscalização, a gente tem o Manual Brasileiro de Sinalização, a gente tem as resoluções do Inmetro. As normas. A gente tem um calhamaço desse tamanho de coisa para saber. Não tem como. Então, para mim, falta desde o começo. Falta muito. Por exemplo, eu detestava física. Sempre detestei física. Hoje, eu acho o máximo estudar a física do acidente. Não é legal. Aí eu pensei, por que eu não aprendi isso? Porque a física que eu aprendi na escola não me servia de nada. Não consigo lembrar. Agora, por que eu não ensino? A pessoa que está aprendendo física no terceiro colegial, ela vai tirar carta dali um ano. Por que a gente não fala da física do carro? Da mecânica do carro? Como é que ele funciona? Como é que funciona um acidente? A inércia, a lei de conservação do movimento. Tudo isso. É maravilhoso. A aula de química. Por que eu não falo... Vamos falar de curso MOP? Não de curso MOP, mas vamos falar de transporte de carga perigosa? O que eu tenho que fazer? Isso aqui explode? Como é que... Olha esse número aqui. O que quer dizer esse número daquela placa laranja que você vê no caminhão? Ah, quer dizer tal coisa? Então, se eu passar por um derramamento com um negócio desse aqui, é melhor eu não passar por cima desse negócio, porque posso explodir o meu carro? Então, assim, na escola a gente já podia começar com tantos conhecimentos que quando você chegasse no CFC, um, você já estava preparado e aberto para... Adquirir mais conhecimento, para reter mais. Porque o que você retém no CFC também? É muito conhecimento de uma vez só. É difícil reter tudo isso. É por melhor que seja o professor. E o conhecimento é tão importante, né? Até uma pergunta que eu posso fazer para você, que muita gente deve ter essa dúvida na cabeça, o que fazer quando eu presenciar um acidente ou uma colisão, uma queda do motociclista na rua? Eu devo mexer? Eu devo não mexer? Eu ligo para... O que que faz? Ótima pergunta e bem prática, aliás. É, em primeiro lugar, isolar a área. Então, se você está numa área possivelmente que pode ter mais acidentes, ou seja, eu estou numa rodovia, tem que sinalizar para os outros carros verem que ali teve um acidente. Não adianta você começar a fazer os primeiros socorros, aquilo que você está quente, acabou de fazer o curso semana passada e vem um outro carro e, de repente, atropela você também. Então, sinalizar a área é a primeira das ações. Você põe o triângulo do seu veículo. O triângulo do seu veículo, numa distância mínima, razoável, compatível com a via, para o outro motorista ver e desviar. Logo em seguida, chamar o socorro, chamar o SAMU, corpo de bombeiro, ou quem achar direito, as próprias concessionárias e, depois, descrever ou passar a vítima. A vítima está falando, está respirando. Isso aí já ajuda bastante. Está consciente. Consciente, exatamente. E nunca pôr a mão na vítima. Idealmente, inicialmente, não. Se for leigo, não. Se for profissional de saúde ou tiver um pouco de experiência, daí sim. Depende do caso. Se a vítima estiver conversando, falando, foi um trauma leve, a gente até... Recomenda ali isolar o local e só observar. Se for um trauma muito grave, que não está falando, não está esperando, precisa de medidas mais extremas, emergentes, com certeza, se você colocar a mão, talvez mais pior do que melhor. Então, depende, sim, do caso. Mas, isolando a área, informando o socorro da maneira mais correta que você está vendo, sente-se de superar. Responde as perguntas, tudo certinho. Isso já ajuda bastante a equipe de socorro a já chegar já preparada, com o carro certo, ou a moto mais rápida, ou uma ambulância já com o médico dentro. Essa separação já vai ajudar bastante. Uma coisa que eu acho muito interessante no seu conteúdo de Instagram é que você também foca no pedestre. Algumas dicas ou informações, assim, como proceder, se a calçada está assim, assada. Fala um pouco sobre isso, porque, assim, o pedestre não leva multa. Mas ele está contemplado no Código de Trânsito Brasileiro, né? Exato. O pedestre está no Código de Trânsito. Na teoria, o código permite que você multe o pedestre. Na teoria, ele poderia ser multado com uma multa de metade do valor da leve, que seria R$ 44,00. Só que precisaria da resolução do CONTRAN, que nunca veio, provavelmente nunca vai vir, não vai ter multa para o pedestre. E, beleza, né? Mas o pedestre tem que entender que ele é o elo mais fraco. Embora o nosso código deixe bem claro que o maior tem que cuidar do menor, na prática, eu tenho que saber que quando eu sou pedestre, eu sou o elo mais fraco. E aí, várias dicas que a gente dá, e uma coisa assim que aconteceu comigo. Eu tinha lá meus 15 anos, e aí eu estava andando na rua, só andava a pé. Fui passar numa calçada, tinha um veículo tampando toda a calçada. Xinguei um monte o veículo. E o que eu fiz? Fui para a rua e não olhei para poder dar a volta. Então, eu xinguei o cara do carro. Mas, aí de repente, assim, depois que eu entendi o que aconteceu, eu tomei uma retrovisorzada na cabeça de uma Kombi. Por sorte, foi só uma retrovisorzada. Porque eu fui para a rua sem olhar para a rua. Eu podia ter sido atropelado, eu sei lá o que o cara da Kombi fez também. Às vezes, ele jogou em cima do outro para não me atropelar, porque eu também fui maluca. O pedestre, assim, é um contexto. Então, o cara do carro teve uma atitude irresponsável. Eu, enquanto pedestre, também, em cima da dele, eu também fui irresponsável. E aí, você desenha um acidente. Então, o pedestre, ele também tem que ter consciência que ele é parte do trânsito. Ele é parte importante do trânsito, e por mais que um motorista de carro, de caminhão, de moto, faça besteira, você tem que ter sangue frio para poder cuidar da sua vida. Então, você tem que analisar, o carro está parado na calçada, ele está errado, ele está errado. Mas, eu vou sair igual um louco na rua? Não, eu vou respirar, eu vou olhar, eu vou ver qual é. O que mais tem, e aí, com certeza, o doutor vai saber dizer melhor que eu, por exemplo, em rodovia, onde mais tem atropelamento, é embaixo de passarela. Porque a pessoa tem preguiça de atravessar. Preguiça de atravessar. Não é racional, porque se você pensar a quantidade de tempo que você demora para ter uma brecha para atravessar, você já tinha atravessado a passarela por cima umas cinco vezes. Mas a gente tem essa coisa de, eu não sei exatamente o que é, e aí a gente vai precisar de um médico, acho que da cabeça, para falar para a gente o que é que o ser humano tem, que precisa não seguir regra. Mas, então, o pedestre ter muito responsável pela segurança dele, e às vezes ele não percebe, são pequenas coisas, é olhar para ver se está vindo um carro. Uma coisa que, um estudo que eu estava lendo, que o pedestre, ele se acha visível a mais ou menos 100 metros de distância. Ele acha que o veículo está vendo ele. Mas, o motorista do veículo só enxerga o pedestre a 50 metros de distância. É muito perto. Então, é muito perto. Dependendo da velocidade que você está, a 50 metros não dá tempo de você ver, frear e parar o carro. Agora, se o pedestre está usando um colete refletivo, ele aumenta para 200 metros da distância de visão dele. Então, tem país na Europa que você só pode sair do veículo na rodovia usando colete refletivo. É lei. E isso é maravilhoso. Deveria ser igual aqui. Porque, imagina, você para para trocar, acontecer alguma coisa. Se você está de colete refletivo, muito antes a pessoa te ver, já para, já, enfim. Então, são pequenas coisas que a gente também pode se precaver enquanto pedestre. Deveria vir no kit de manutenção, junto com o macaco. Eu acho. Deveria. É muito comum, assim, a gente sabe que o atropelamento é um acidente de trânsito bastante corriqueiro. Qual é a gravidade disso nos números do trânsito da gente hoje em dia no Brasil? Até 2008, o pedestre era o que mais morria no trânsito. A partir de 2008, a moto passou à frente e não parou mais de subir as taxas. Então, o pedestre, sim, é o mais vulnerável. É isso. E eu lembro de uma ação de uma prefeitura do Vale do Parnaíba que, vendo esses... Exatamente o caso que a Paulinha acabou de citar, o que eles fizeram? Pela manhã, eles pagavam um pão em cima da passarela. Então, as pessoas passavam pela passarela, pegavam um pão e continuavam o trabalho. Só nisso, diminuiu bastante o custo que era pegar esse pessoal, levar para o hospital, fazer internação e... Fantástico! O pão que salva vidas. Exatamente. A municipalidade distribuía o pão na passarela. Fez essa ação por um certo tempo. Até o pessoal entender que era importante usar a passarela recém construída. E uma coisa que eu achei fantástico, mas é uma coisa que você precisa fazer a cada cinco anos de novo. Porque o ser humano esquece. E eu acho isso muito louco, porque a gente tira a carta aos 18 anos e você nunca mais precisa fazer um curso de reciclagem. As leis mudam. Quanta lei já mudou? Eu tenho carta há 20 anos. Ano passado fez 20 anos que eu tenho carta. Quanta lei já não mudou nesses últimos 20 anos? Muita. Eu tenho há 30. Então, e já mudou muito. E a gente não vai... Para fazer um curso MOP, por exemplo, a cada cinco anos, você tem que fazer uma revisão. Um curso de transporte de passageiro. Tudo isso a cada cinco anos você tem que rever. Então, eu acho que a gente também deveria passar por... Toda vez que a gente fosse renovar a CNH, para mim, a gente tinha que passar por alguma forma de reciclagem. É mesmo. E vou entrar em outro. A gente ainda vai falar sobre a questão dos medicamentos, que é uma das pautas da nossa conversa de hoje. Mas eu tenho que passar por esse tópico aqui para saber um pouco mais de vocês. E a bicicleta, hein, gente? A gente vê hoje que a bicicleta é um meio de transporte cada vez mais utilizado. Não só como meio de transporte, mas como exercício. Muitos grupos noturnos de pedal nas cidades. Lá em São Caetano, onde eu moro, tem bastante. São numerosos. Mas os ciclistas, em regra, não seguem as leis do trânsito. As leis do trânsito regem também a bicicleta. Ele precisa parar no semáforo, contra a mão, porque eles não fazem isso. Quando ele está montado, esse é o problema de muitos ciclistas. Ele acha que ele tem o mesmo direito do pedestre, só que ele quer ter o mesmo direito do pedestre, do carro e da moto. E não quer ter dever nenhum. Mas isso é um problema, não é do ciclista. Isso é um problema do brasileiro em relação ao trânsito. A gente não tem uma cultura de trânsito, de respeitar as leis de trânsito. E seja qual modal você montar em cima, você vai reproduzir aquela atitude, na minha opinião. E eu acho que, para mim, e aí o médico vai nos dizer. Porque eu acho a bicicleta fenomenal. A minha irmã morava em Amsterdã. Eu morei em Barcelona e visitei muito a minha irmã em Amsterdã. Duas cidades em que a bicicleta é um meio de transporte. Então, assim, eu tinha o meu cartão da bicicleta. Eu pegava a bicicleta do governo. Eu pagava, acho que, 90 euros o ano para usar a bicicleta como eu quisesse. Então, assim, era fenomenal. Eu fazia tudo de bicicleta. Era ótimo. Mas eu tinha as ciclovias. Então, eu estava sempre segura. E os ciclistas também respeitavam as leis de trânsito. O ciclista não ia na via. O ciclista também usava o bom senso. Então, era todo mundo usava o bom senso. Isso em Barcelona. Em Amsterdã, o ciclista é o rei. Também é o caos. Que são cidades pensadas mais para as pessoas, para as bicicletas. Exato. E eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais uma vez. A gente tem que começar a falar do trânsito desde pequeno. Para ele entender que a bicicleta faz parte. Que a bicicleta tem que seguir regras. E que o ciclista, assim como o pedestre, é um dos pontos mais fracos do trânsito. Ah, o carro é isso, isso e aquilo. Tudo bem. Mas se ele errar, quem morre é você. Pois é. E aí? Como é que fica essa história? Agora vocês mexeram no coração do Santista, né? Ah, vamos lá. Diretamente Santos. Não tem nem como eu falar mal da bicicleta, né? Minha cidade de Natal. A gente, tudo bicicleta, para cima e para baixo. Eu acho que, assim, como modal bicicleta. Aliás, eu sou parte da Câmara Técnica de Bicicleta aqui da Prefeitura de São Paulo. E representei, foi vice da Câmara Municipal de Transportes. Daqui da Prefeitura de São Paulo também, como vice da bicicleta. Então, micromobilidade realmente é uma das minhas paixões. O que eu posso falar de bicicleta é que ela aumenta as relações sociais na pandemia. Foi incrível. Muitas pessoas saíam, sim, de casa por causa da bicicleta e começaram a refazer novas amizades. Além disso, endorfina, queima de caloria, controle de peso. Indicado até para o pessoal que tem artrose ou porque tem menos contato. Possibilita mais distanciamento, mais qualidade de vida mesmo. É um exercício de baixo impacto? É um exercício de baixo impacto. É um exercício de baixo impacto. Porque as articulações, você ajustando o cilindro, tudo certinho, ele vai... Em modos grosseiros, uma hora de caminhada equivale a um décimo da bicicleta. Então, a bicicleta cansa muito menos e rende muito menos. E por que isso é bom? Porque tem mais adesão. Então, esse primeiro esporte, ou para início, é incrível. Com relação aos outros países, eu também tive o privilégio de passar um mês no país da Holanda, mais para o norte. E é incrível mesmo ver. E a gente tem isso muito claro nos exemplos, por exemplo, da Moto Faixa aqui em São Paulo. Na Moto Faixa, no pós-primeiro ano, que a gente também acompanha muito próximo à moto, pós um ano, a gente entendeu que o fluxo na Moto Faixa aumentou em uma vez e meia. A faixa azul, né? A faixa azul, exatamente. Então, por que aumentou em uma vez e meia o fluxo na faixa azul, sendo que não era esperado? Então, os motoqueiros acabaram mudando de faixa, indo para a faixa azul, porque é quesito segurança. Eles se sentem seguros. Se você colocar ou promover ideia de segurança, de ciclovias ou vias seguras por ciclistas, com certeza não vamos ter problemas com relação a isso e as pessoas não vão se expor. Lembrando que toda a nossa construção social daqui do Brasil vem na parte rodoviária, a parte do presidente JK, Juscelino Kubitschek. 80 anos, e tem o Washington Luiz. O Washington Luiz. Construir... É construir estradas, é prosperar, é progredir. É isso mesmo. Construir estradas, é progredir. Então, a gente tem essa tendência e também é incrível, tem espaço para essa tendência e tem espaço também para a parte de segurança de bicicleta. Então, a gente tem que tentar achar um meio termo entre vias seguras, atividade física e deslocamento. Esse é o desafio. Eu acho que é... Eu voto, tomara que a gente consiga. Eu queria muito poder me locomover mais de bicicleta na cidade, mas falta um ecossistema e falta educação do trânsito para todos os modais. Sim, e é muito sintomático isso. É um reflexo da sociedade, né? Hoje existem muitos acidentes envolvendo ciclistas no nosso trânsito? Sim, sim. Os ciclistas... Eu tinha... Eu não trouxe os números exatos aqui, mas tem bastante e, infelizmente, a maioria é grave. É. A maioria é grave. Então, acaba colidindo, caindo. Mesmo a queda por si só, que machuca mais membros, seja a colisão, que daí sim é bem mais grave. Traumatismo de cabeça, né? A gente chama traumatismo cranioencefálico, TCE. A maioria precisa, sim, ir para o hospital, fazer tomografia. Então, até mesmo a sociedade canadense sugere que, se for acidente com ciclistas, que seja averiguado melhor, porque até mesmo o tempo no hospital tem que ser maior, porque pode aparecer alguma coisa depois que a gente não... que está mascarado inicialmente. Então... Exatamente. E é muito legal a gente sempre tocar nesses assuntos, né? Como o mote lá da montadora da Volvo do zero acidente. Claro que é uma utopia e que é um esforço contínuo, né? Mas a conscientização da sociedade precisa ser feita para que a gente tenha um trânsito menos violento mesmo, né? E eu vou citar dois assuntos aqui. Primeiro, a Lei Seca de 2008. Eu lembro bem, foi uma das primeiras... A primeira notícia publicada no Transporta Brasil, no dia 14 de julho de 2008, foi da Lei Seca. Que foi nosso... A gente está fazendo quase 16 anos agora. Eu lembro que no Rio de Janeiro começou muito forte isso, né? As blitzes. E hoje é uma coisa muito mais impressa na mente da pessoa. Claro que ainda tem a galera que bebe e dirige. A gente sabe disso. Mas os números estão aí para mostrar que realmente a violência no trânsito no Brasil baixou bastante porque a gente teve essa questão aí da Lei Seca, que é muito importante. Eu costumava dizer que no Brasil morria uma guerra do Vietnã por ano, que eram 60 mil pessoas. E isso é muito maluco, porque... Mas eu estava, inclusive, na Volvo, né? No evento da Volvo na Suécia. E aí o evento começou com o palestrante falando assim, imagina se caísse um avião hoje. Quando cai um avião é aquela comoção. Agora imagina se caísse mais um amanhã. Imagina se caísse mais um no terceiro dia. Foi no quarto dia, fechou o espaço aéreo. Fechou o espaço aéreo. Só que é exatamente isso que acontece no trânsito. Cai um avião por dia de gente que morre no trânsito. E aí? E aí nada. E aí que não acontece, porque a gente não... A gente ainda não... Enfim, não sei se a gente se morre de pouquinho. Morre pingado. E no avião morre de uma vez. E aí as pessoas ainda não dão tanta importância. Mas eu acho que é... Isso que você falou é importante. Começou no Rio de Janeiro, inclusive, por causa do Guleal. Que ele atuou muito forte. Continuou um grande defensor da lei seca. A gente viu números caindo. Ainda tem gente que acha que está bem. Tem muita gente que acha que é piloto. Tem muita gente que acha que é piloto. Que dirige melhor quando bebe. Que dirige melhor quando bebe. E assim, eu vou dizer para você que acha que é piloto. Então, provavelmente você é. Provavelmente você é muito bom no volante. Muito melhor do que eu. Só que basta errar uma vez. E todo mundo erra. Porque todo mundo é uma. Você é piloto, não é máquina. E piloto erra. Errou uma vez no trânsito? Acabou. E aí a lei seca, a gente viu melhorias muito grandes. E só que a gente começou a ter problema. A PRF acabou de soltar os números da Semana Santa. E um aumento de acho que de 100% na quantidade de pessoas pegas. Que ou se recusaram a fazer o bafômetro. Ou foram positivados no bafômetro. A sensação da impunidade. Com a nossa lei seca, a gente fica muito feliz que a Abramete atuou diretamente lá. Junto com o deputado Leal, na época. Com amigos curis, amigos da corte. Fornecendo os dados. Fornecendo os números. E até sugerindo. Tolerância zero sempre. Desde o começo. Depois até a Organização Mundial de Saúde soltou a nota. Lembra? Que podia duas latinhas. E depois a gente... Um cálice de vinho. É. Daí a gente entendeu que realmente não tinha como. Realmente, beber e dirigir não combina. Definitivamente não. E ainda mais beber e utilizar substâncias psicotrópicas. Ou substâncias que vão mudar a sua percepção do ambiente. A gente tem aí também números que mudaram muito com a questão do uso do exame toxicológico. Que não é tão recente mais, mas é uma realidade hoje no Brasil. Mas o nosso tempo está acabando. Então assim, aqui no ar, eu já quero deixar convocado com vocês mais uma sessão da nossa conversa. Para a gente falar sobre drogas, medicamentos, nas pessoas que estão dirigindo, a questão do exame toxicológico, motocicletas. E eu acho que vocês vão ser meio que sócios de carteirinha aqui do nosso podcast. Por favor, quando vocês puderem, tá? Mas eu não vou encerrar ainda, porque assim, a gente está com uma conversa, né? Não é uma entrevista, né? E eu gosto muito de falar, uma das nossas missões é falar do lado humano, né? De quem transporta o Brasil, você transporta o Brasil, você. Eu, todo... O Renan que está aqui também, ele transporta o Brasil de verdade. Todo mundo contribui para essa indústria que é tão legal. A Paula é mãe. E o Inácio acabou de fazer dois anos, né? Então é muito legal, né? Parabéns pelo seu filho. E queria... Vamos falar um pouquinho da gente aqui, porque é tão legal isso. Eu conheço a Paula há algum tempo e, por várias vezes, eu fui às apresentações de balé dela. E aí você continua dançando? Então, a pandemia fez muito mal para a parte física da minha vida. Eu não vou dar meus exames para o médico ver, entendeu? Porque não vai ser bom, mas enfim, eu não danço mais tanto. Dancei muito balé, dancei tudo, gosto de tudo que é tipo de dança, né? O pessoal fala, nossa, você gosta de caminhão e gosta de balé. Parece que, né? Falei, gente, é isso, gosto das duas coisas. E é muito bom. Agora, mas eu danço forró para fazer o Inácio dormir. Boa! Só que eu... Forrózinho para fazer ele dormir. Mas é muito gostoso, né? Ser mãe é gostoso. Ser mãe me trouxe uma nova também preocupação no trânsito, né? Que eu não tinha antes. Mais um tópico para a gente conversar aqui. Mais um tópico para o próximo, a gente falar de cadeirinha, né? De transporte de gãs, inclusive no caminhão, que é importante falar disso. Os caminhoneiros saem com a família. E é uma delícia sair com a família, mas a gente tem que sair com consciência para voltar para casa todo mundo inteiro. Até porque a maior causa de morte externa em crianças é trânsito. É. Puxa vida. E em jovens, trânsito. Também. Então, a gente tem muito que... É uma loucura isso. Nossa, é uma absurda. Em adultos. Trânsito também. Se você tem entre 18 e 24 e é homem e dirige uma moto, você está vivo por sorte. Basicamente é isso. É mais do que a violência urbana, crime organizado, assassinato. É o adulto, tanto quanto a arma de fogo e a arma branca. É tanto quanto. E para a criança, que é uma coisa que a gente se preocupa muito... Ah, sarampo, sufocamento, afogamento. Todas essas coisas que a gente se preocupa muito, trânsito mata mais que tudo isso. Mata mais do que bala de revólver. É. Exatamente. Puxa vida. E você, doutor? O que você faz nas horas vagas quando não está... Falando de trânsito. Falando de saúde no trânsito. Eu tenho muitos hobbies, na verdade. Eu toco saxofone para relaxar. Nossa. Gosto muito. Eu acho que no próximo ele tinha que trazer o sax então. É que eu acho. Não é? Eu acho. Não é. E gosto de uma velocidade, mas minha velocidade é vertical. Eu sou paraquedista também. Uau. Então eu gosto bastante. Você é daqueles que já fazem salto solo? Salto solo. Mas aos poucos vou aprendendo. É um esporte que requer carinho, conhecimento. Então aos poucos a gente vai conhecendo um pouquinho mais. Que legal. Em Boituva que você sai? Boituva, isso. Cara, eu acho incrível. Eu sou um fã da aviação, né? Eu amo, acho incrível. Eu nunca saltei porque o salto duplo tem um limite de peso. Exatamente. Então eu teria que fazer o curso completo, cumprir as horas e fazer na primeira vez da vida eu te saltar um salto solo. É um pouquinho focado, né? Mas eu acho incrível. Eu já saltei antigamente, eu já virou antigamente no Playcenter e no Hopi Hari tinha aquele pêndulo. Pêndulo. Que era bem legal, simula. E eu e a Paula já tivemos a experiência daquele do túnel de vento. Opa. Cara, ela tirou de letra. É incrível. Maravilhoso, amei também. Você lembra que você ficou um tempão voando? Eu tenho muita vontade de parar aquelas no máximo, mas tenho um medo danado. Então esse do túnel de vento foi o maravilhoso. Foi o evento da Scania, né? Foi. E aí é tão sensível que você mexendo as mãos como aletas já vira um monte. É, eu lembro que ele falou assim, nossa, você tá indo muito bem, vou te ensinar uma manobra muito radical. Aí eu fazia assim com a mão. Era uma manobra muito radical, porque você faz... Pra você ver que na velocidade, qualquer pequeno passo faz muita diferença. Tem razão. E isso tem tudo a ver com o trânsito, né? Opa. Nossa, é verdade. Quantos saltos você já tem? Eu tenho 75 hoje. É bastante já, cara. É bacana. Maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. Poxa vida. E como esporte, eu gosto muito de esporte. Eu nado, pedalo, corro às vezes. Você põe futebol. Tá bem parecido com o que eu falei, né? De esporte. Não vou nem falar de mim, né? Assim, no meu caso, o meu hobby é rock and roll e eu tenho uma banda. Excelente. Então eu canto. Levantamento de guitarra. É, nem isso. Eu sou um microfoninho ali e acabou. E imagina, assim, pela sua cidade natal, futebol, você deve torcer pra um time que está na série B. É. Poxa. Tem o carinho gigante. Fala, é o time que está na final do Campeonato Paulista. Com vantagem. Com vantagem. É verdade. Você que está nos assistindo no futuro já sabe quem foi campeão. A gente ainda não. Pois é. Não, mas eu morei em Porto Alegre. Eu sou Grêmio, na verdade. Legal. Mas tenho carinho pelo time da cidade, com certeza. Tenho muitos amigos meus que jogaram até no Santos, então. E você curte o Charlie Brown Jr.? Com certeza. É da sua cidade, cara. Eu sou uma das viúvas, digamos assim, do Chorão. Ah, eu também sou. Muito fã deles. Muito criativo, muito atual. É um cara incrível. É um cara atual, sempre atual. Muito atual. É um cara que soube usar as palavras e da mesma forma que o Renato Russo, na geração 80, 90, o Chorão, o Alexandre Magno conseguiu fazer isso aí para as outras gerações. Legal a gente falar de música, legal a gente falar de cultura também. Bem, e aqui no nosso podcast a gente traz todas as semanas uma dica de leitura. E hoje eu vou trazer para vocês, ó, o FNM é um caminhão icônico, né? Esse é o livro do Evandro Fulim e do Rogério de Simone, que fala sobre a história do FNM, um caminhão que foi fabricado no Brasil por muitos anos, né? Com o projeto Fiat e a fábrica nacional de motores, Alfa Romeo, tem aquele lance do FNM que tem duas alavancas de câmbio, que é tudo uma... Você já viu isso, doutor? Quantos anos você tem? Desculpa por... Estou com 33 agora. É que ele tem uma cara de mais novo ainda, né? Você já viu o FNM que você tem que tirar as duas mãos do volante para passar a marcha? Quão ergonômico e seguro é isso? Ainda não, isso aí eu preciso checar na prática. E aí o cara mais seguro ele trocava com o cotovelo. Para não soltar a direção. Fantástico. Com as caixas de câmbio. Então, para você que curte, com certeza, né? Esse corte aqui vai viralizar, ó, FNM. Esse livro está disponível nas melhores lojas do ramo e também na estante virtual. E eu queria que vocês deixassem aqui, então, para a gente ou uma dica de leitura, ou a série, um filme que vocês estejam assistindo e que vocês curtam, para a gente também fazer aí uma sugestão para a galera que está acompanhando. Bom, eu posso deixar o meu livro, né? Eu também tenho um livro, chama E Se Eles Sumirem. É uma viagem de bordo, a bordo de um caminhão, né? De um Scania, inclusive. Dois mil quilômetros aí rodando pelo Nordeste e mostrando um pouco do dia a dia, tanto das coisas boas quanto ruins da vida na estrada, da vida do caminhoneiro, né? Dos problemas que enfrenta, mas também das belezas do caminho. Então, fica aí o E Se Eles Sumirem disponível no E Se Eles Sumirem, ponto com. E Se Eles Sumirem, ponto com, aqui ó, por Paula Toco. Eu tive o prazer de ir ao lançamento desse livro. Eu nem usava barba, você lembra? Não, não usava. Era outro você. Vamos ver se o diretor acha essa foto. Ah, eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto. Vê essa pessoa aí. Acho que é uns 14 anos. Foi. Uns 10 anos. Faz 10 anos. O lançamento faz 10 anos. 10 anos. É bastante tempo. E você? Vou fazer o seguinte, Léo. Vou deixar só a Paula falar hoje. No próximo eu trago uma sugestão legal também, bacana. Boa. Então, já vai ficar a promessa da volta dos dois aqui no Transportalks. E vamos virar sócio de carteirinha, né? Porque o assunto, gente, vai ter pra caramba. Eu agradeço a sua audiência. Você que transporta o Brasil de verdade, que está com a gente aqui. Valeu demais. Paula, muito obrigado por participar. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Toda vez... Essa casa é sua, tá? Opa, toda vez que chamar, estaremos aqui. Valeu demais. Doutor. Muito obrigado, Léo. Até a próxima e sempre um prazer falar um pouquinho mais sobre... Acho que é a nossa paixão, né? O transporte. Exatamente. Eu adorei você. Você é muito legal, cara. Obrigado. Valeu mesmo. Assim como adoro vocês que acompanham a gente aqui. Não deixou o joinha ainda, ó? Deixa o like pra ajudar a gente aqui. Acompanha o nosso noticiário aqui, ó. No transportabrasil.com.br E segue a gente no Instagram, né? Arroba Transporta Brasil. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Até lá. Até lá. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo programa.